Bom, trazendo aqui pra vocês aí, vou avisá-los que os códigos primers voltaram, né? Então, tô aqui aí pra repassar essa notícia boa, eu gosto dos códigos games, sempre muito bem-vindo, né? Muitos suplais, né? Mas, enfim, dito isso, vamos aqui rapidinho aqui no meu canal da Twitch, caso queiram, né? Vocês podem aí deixar o seu sub com o Prime aí no meu canal da Twitch, né? Sejam muito bem-vindos aí, agradeço demais, né? Mas, fiquem à vontade, vai dar de vocês, enfim, clicou na coroinha, vai abrir aqui essa aba aqui do Prime Gaming, você vai scrollar aqui pra baixo, procurar o Lineage do Exaden, óbvio, tem o Classic, tem o Live também, se não me engano aqui, mas pra baixo, mas enfim, vou aqui pro lado que interessa, né? Clicar em Resgatar, vai ser enviado pra outra aba, clica de novo, numa barrinha roxa ali, obtenha o código, vai abrir um, pegar o código lá dentro, bem simples, você vem pro site do Lineage2.com, bota o código aqui, resgata, coloca no seu char certinho, demorou, aí depois você vem em Game, deixa eu trocar a tela aqui rapidinho do OBS, e aí você vem aqui em Dimensional Merchant, opção do meio, no amarelinho aqui, ó, clicou e já resgata aqui tranquilinho o seu código Prime Gaming, muito bem-vindo, né? Mas tudo bem. E as moedinhas aqui, né? Teve uma moedinha também pra fazer troca, né? Deixa eu ver se já dá pra trocar. Olha só, já tem umas trocas aqui que eu não sabia, né? O Antarasdoll, ele tá aqui, interessante, né? Então, por sorte aqui no Guardian, não resgatei o Antarasdoll, né? Então, foi muito bom isso aqui. Então, acredito eu que vai ter outros códigos Prime, né? Pra galera poder escolher o Elixir, poder escolher o Dragon Belt, talvez, o Onyx, então, né? Fica aí. E de aviso aí pra galera poder escolher. Então, acho que eu vou pegar o Antarasdoll aqui mesmo com vocês. E aqui no... no Guardian eu não tenho, né? Ainda mais com esse de Event, que não dá pra ter compaunha, então... Ah lá, mais uma Dollzinha aí pra ficar na minha bag aí, sempre muito bem-vindo as Dolls. Né? Do L2, um statuszinho a mais. Demorou? Então, espero que tenham curtido esse vídeo. Avise a galera aí que, né? Tem código Prime, você pode resgatar o codinho. Peça também pra você... códigos pra você colocar nos seus outros Alt, né? Fique à vontade. Então, é isso, né? Demorou? Então, é nóis. Tamo junto.